As vida vêm a mim, faz mais curar Aê, Senhor, aê, que vêm a mim, faz mais curar Aê, Senhor, aê, que vêm a mim, faz mais curar Aê, Senhor, aê, que vêm a mim, faz mais curar Aê, Senhor, aê, que vêm a mim, faz mais curar Aê, Senhor, aê, que vêm a mim, faz mais curar Mãe 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 Amém. 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 Amém.